O Papo Ronco Dança uma rancheira, caçolgado meu irmão Marvada véia, tropeçou no pé do moço O Papo escapou do pescoço, faz amassou meu dedão O Papo Ronco, o Papo Pio, o Papo Mio O Papo Estupe, o Papo Muxo, o Papo Pulo e a Subia O Papo Ronco, o Papo Pio, o Papo Mio O Papo Estupe, o Papo Muxo, o Papo Pulo e a Subia Vamos lá Zé do Ré, segura, vai te embora Eu faço compra todo dia, todo mês Na venda do português, um velho pai de quatro filhos Marvado velho me chamou de saca-trapo Passei a vaca no papo, saiu treino e tudo de milho O Papo Ronco, o Papo Pio, o Papo Mio O Papo Estupe, o Papo Muxo, o Papo Pulo e a Subia O Papo Ronco, o Papo Pio, o Papo Mio O Papo Estupe, o Papo Muxo, o Papo Pulo e a Subia Segura, Gabriel, lasca a brasa, xixa Eu fui num jogo lá no Arraia dos Toledo O Timido, quebra-dedo, tinha fama de maior Marvado o quadro, nem balda ele não tinha Foi pro Papo da Redinha que jogaram o futebol O Papo Ronco, o Papo Pio, o Papo Mio O Papo Estupe, o Papo Muxo, o Papo Pulo e a Subia O Papo Ronco, o Papo Pio, o Papo Mio O Papo Estupe, o Papo Muxo, o Papo Pulo e a Subia Segura, Carlinhos Mafasoli Alô, Rubinho, vai puxando o palco, moçada Eu fui num baile pra lá da Vila do Sapo Quem tinha papo era proibido entrar Todos papudos deixaram o papo pra fora Quando foi às nove horas, deu pra encher quatro jacar Deu um grande O Papo Ronco, o Papo Pio, o Papo Mio O Papo Estupe, o Papo Muxo, o Papo Pulo e a Subia O Papo Ronco, o Papo Pio, o Papo Mio O Papo Estupe, o Papo Muxo, o Papo Pulo e a Subia A galinhada fizeram um banzé danado Assustado, colmeado, que saía lá do mar Corri pra ver o que tava acontecendo Era o Papo Dono e o Bento que miava que nem mato O Papo Ronco, o Papo Pio, o Papo Mio O Papo Estupe, o Papo Muxo, o Papo Pulo e a Subia O Papo Ronco, o Papo Pio, o Papo Mio O Papo Estupe, o Papo Muxo, o Papo Pulo e a Subia Escutei esta notícia pela rádio aparecida Aquela linda cidade está sendo construída Uma nova catedral pra aquela santa querida Todo povo satisfeito pela graça recebida Estão fazendo todo esforço pra igreja ser erguida Já reuniram muita gente Pra fazer este presente pra senhora aparecida Muito breve vou viajar Para aquela vovação Porque quero visitar Esta nova construção Vou ter a nova morada A padeira da nação Que está sempre ao nosso lado Na hora de precisão Seus milagres foram tanto Que não tem comparação Tá fazendo muitos anos Que ela vem nos livrando Com a sua proteção Que Deus e nosso Senhor Ilumine este cristão Que teve esta grande ideia A sua imaginação Eu acho que lá do céu Deus me deu a intuição Pra construir esta igreja Orgulho da religião Por isso meu donativo Vou levar com minhas mãos Eu quero que aquela igreja Com o tempo ainda seja A nossa casa de oração Que aquela igreja Seus milagres foram tanto Eu quero que a sua proteção Eu fui o seu primeiro namorado, fui o primeiro a pegar em suas mãos Fui o primeiro a beijar os seus lábios, fui o primeiro no seu coração Você agora ficou tão ingrata, só me maltrata com ingratidão Mas que fui eu o seu primeiro amor, lhe peço um favor, não digas que não Pode dizer que já me esqueceu, que o nosso amor foi um fracasso Pode dizer que fui sua sombra, e que vivi seguindo seus passos Pode dizer que em sua vida, eu fui apenas um simples palhaço Pode dizer que nunca me quis, mas não esqueça que foi bem feliz E muitas vezes dormiu em meus braços Pode dizer que já me esqueceu, que o nosso amor foi um fracasso Pode dizer que fui sua sombra, e que vivi seguindo seus passos Pode dizer que em sua vida, eu fui apenas um simples palhaço Pode dizer que nunca me quis, mas não esqueça que foi bem feliz E muitas vezes dormiu em meus braços Música Música Triste saudade que vive comigo, ferindo minha alma Música Tu és o que resta de um alguém que um dia Foi o meu amor Amor engato que sem piedade me roubou a calma Música Hoje sozinho, nesta solidão, eu sofro grande dor Música Porque saudade não vai à procura, nesta criatura que eu adoro tanto Música Quando anoitece e sinto a grande mágoa invadir meu peito Música Meto saudade torturando sempre Minha triste vida Pensando nela são mais longas horas que passo em meu meio Música 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 Porque saudade não vai à procura, nesta criatura que eu adoro tanto Dizer pra ela todo o meu castigo De quem não consigo ocultar meus planos Sítio de Serra Morena até hoje estou lembrado Apesar de eu ser mocinho dava duro no pesado Levantava bem sequinho e ia pro meu roçado Quando era de targuinha ia pro rancho cansado Um dia e pela sorte e tragado pela morte Meu paizinho adorado Ai, ai, ai E apesar de tudo isso não me dei por liquidado Por eu ser um violheiro com orgulho respeitado Eu mudei para São Paulo sempre com Deus do meu lado Onde arrumei meu parceiro, moço bom e considerado Trabalhando e cantando, nós juntos lutando Pra esse disco ser gravado Ai, ai, ai Os meus colegas de rádio sempre tem me ajudado Nossa fama vai crescendo dentro de todos os estados Agradeço Agradeço nossos fãs que nos tem prestigiado E todos os compositores que nos tem acompanhado O opressor O opressor da minha glória Representa Representa a minha história O meu tristonho passado Ai, ai, ai Ai, ai, ai Se hoje eu vivo cantando neste meu vinho abraçado Herdei do saudoso pai, um violneiro afamado Sítio de Serra Morena Sítio de Serra Morena Que por mim é relembrado O dia em que eu morrer Ai, lhe quero ser enterrado Pertinho do meu paizinho Abraçado neste vinho Bem juntinho do meu lado Ai, ai, ai O vento passa batendo forte Ameixa mar em minha janela Então eu saio Olho o horizonte Os verdes montes Que coisa bela Foi ver do campo todo Coberto de flor amarela São paisagens do meu Brasil Que Deus pintou Na mais linda tela O cheiro do mato nas manhãs douradas E a passarada cantando demais Fico a sonhar de olhos abertos Do altar de perto Os vales naturais O perfume nasce na relva molhada Para nas baixadas dos Timor e Sais Tudo isso é nobreza da mãe natureza É a grande beleza Que o sertão nos traz Quando o sol ardente banha meu rosto Com muito gosto Com muito gosto Com boa cascada Vejo o riacho correndo Manso Dobrando a serra Cortando as marras Faz puma branca Para nas margens Devagarinho Faz cataratas Longe de tudo isso Longe de tudo isso A dor é envolvente Vivendo ausente A saudade mata Fica de tudo isso Fica de tudo isso Eu vou te dar Palavra pra dizer tanto E contar do canto da jureti Nas lindas tardes Bem sertaneja Do roxinal e do pendiví Do meu Brasil Bem brasileiro Querida terra Aonde eu nasci O galo bateu o asa e cantou Na hora que o preto velho chegou O galo bateu o asa e cantou Na hora que o preto velho chegou Se este galo não cantasse Muita gente não sabia Preto velho aqui chegava Antes de romper o dia O galo bateu o asa e cantou Na hora que o preto velho chegou O galo bateu o asa e cantou Na hora que o preto velho chegou Na hora que o preto velho chegou O galo bateu o asa e cantou Na hora que o preto velho chegou Na hora que o preto velho chegou O galo bateu o asa e cantou Na hora que o preto velho chegou Na hora que o preto velho chegou E não tem fim Eu sofro tanto com a dor no peito Sem ter mais jeito Pobre de mim Já implorei tanto O teu regresso Triste confesso Eu sofro tanto com grande dor Para que volte Minha querida Honesta vida Morro de amor Volte mulher Para acalmar Meu sofrimento No abandono Tu me deixaste No esquecimento Sem teu amor Sem teus carinhos Não sou ninguém Volte nos braços E quem te ama E te quer ver Quanta tristeza Quanta saudade Quem é tortura E não tem fim Eu sofro tanto Com a dor no peito Sem ter mais jeito Pobre de mim Já implorei tanto O teu regresso Triste confesso Com grande dor Para que volte Minha querida Honesta vida Morro de amor Volte mulher Para acalmar Meu sofrimento No abandono Tu me deixaste No esquecimento Sem teu amor Sem teus carinhos Não sou ninguém Volte nos braços E quem te ama E te quer ver Cachoeira da água limpa Vai caindo sem parar Ele pensa o meu amor Quando ela for se banhar Cachoeira da água limpa Vai caindo sem parar De lembrança ao meu amor Quando ela for se banhar Carcinha da pena branca Voa, voa sem parar Diz a ela que a saudade Ainda vai me matar Cachoeira da água limpa Vai caindo sem parar De lembrança ao meu amor Quando ela for se banhar Cachoeira da água limpa Vai caindo sem parar De lembrança ao meu amor Quando ela for se banhar Quando ela for se banhar Que que vale um pingo d'água Dentro de um bolso pão Que que vale amor bonito Que namora todo mundo Cachoeira da água limpa Vai caindo sem parar De lembrança ao meu amor Quando ela for se banhar Cachoeira da água limpa Cachoeira da água limpa Vai caindo sem parar De lembrança ao meu amor Quando ela for se banhar Eu plantei um pé Eu plantei um pé de cravo Na moenda do engenho Nasceu um dente de ouro Na boquinha do meu pé Cachoeira da água limpa Vai caindo sem parar De lembrança ao meu amor Quando ela for se banhar Cachoeira da água limpa Vai caindo sem parar Vai caindo sem parar De lembrança ao meu amor De lembrança ao meu amor Quando ela for se banhar Cachoeira da água limpa Vai caindo sem parar De lembrança ao meu amor Quando ela for se banhar Eu deixei lá bem distante Eu norte do coração Com muita satisfação Vou rever meu cair Quero abraçar os amigos Que lá distante deixei Lá nasci e me criei A minha infância bebê Um filho longe de casa Saudade não deixa em paz Eu não esqueço jamais O meu nordeste querido Somente o que me aborrece A seca de lá é forte Mas quando chove no norte Tudo fica colorido A saudade quando aperta Já não sei o que fazer Brevemente vou rever Para matar a saudade Um filho quando regressa É sempre bem recebido O meu nordeste querido Sorri de felicidade Nosso senhor do bom fim Já fiz minha oração Te peço de coração Pra esse tempo ajudar Pra esse tempo ajudar Nordeste conte comigo Tu não me sai da lembrança É ter que a minha esperança Eu não deixo madurar Nasci num país gigante E adoro as cores do meu Brasil Bandeira verde, amarelo e branco Azul, cor de anil Brasil de ordem e progresso Segue firme no compasso Cheio de encantos mil Gente de todo o Brasil Nós mandamos aquele abraço Brasil do Rio de Janeiro São Paulo e Minas Gerais São Paulo e Minas Gerais E de Santa Catarina Paraná dos cafezais Em o Rio Grande do Sul Gou gaúcho bom no laço Nosso Brasil é um colosso Pra Goiás e Mato Grosso Também vai aquele abraço O Brasil da Guanabara Pernambuco e Alagoas O Arco e Espírito Santo Bahia de Gão de Boa O Distrito Federal Segipe sem embaraço Paraíba e Ceará Piauí não vou deixar Maranhão aquele abraço Amazonas da Borracha E o Belém do Pará Lindo Rio Grande do Norte Rondônia e Amapá O Brasil da seleção As conquistas e os golaços Jamais seria esquecido Para o meu Brasil querido Parabéns aquele abraço Brasil do samba e a viola País de grande ideal Onde tudo é alegria As noites de carnaval Brasil o canego é nosso Esta homenagem eu lhe faço Ao querido presidente Do meu Brasil sorridente Alô Brasil aquele abraço